Bom pessoal, hoje eu me encontro aqui na Parangaba, né? Esse aí a frente é o terminal da Parangaba Muito bem movimentado aqui, frequente de ônibus, né? E muitos pedestres Aqui a frente aqui tem a estação Parangaba E aqui embaixo aqui, o terminal da Parangaba Vou ver se eu consigo adentrar aí, pra não estar fazendo uns videozinhos aí desse terminal Vou tentar, né? Aqui passa um trem de carga, né? E mais acima lá passa o metrô, né? O veículo leve sobre roda Passa o metrô e o VLT São os dois, né? Passa Aí o metrô que vem do Centro de Fortaleza, né? E vai até o E o VLT Que é o final da linha dele aqui na Parangaba E vai até o Yacht Club Continuando aqui, pessoal Deixei aqui minha bicicleta na tranca Como você sabe, eu faço maioria dos videos aí de bicicleta, né? Vem de muito longe E eu vou vendo aí se eu consigo fazer, né? Um pequeno trecho aqui por dentro do terminal Bem movimentado aqui, viu? Movimentado, pessoal, aqui, ó Deixa eu ver se ele passa aqui Eu acho que paga aí a passagem lá na frente, né? E aí você peça mais uma vez aí Dando aquele abraço a todos Muito obrigado aí pela participação de cada um de vocês Eu achei que estou queimado aqui do sol E aqui o grande terminal da Parangaba, né? Como eu disse, vamos ver Se eu consigo aí adentrar Pra fazer uns videosinho bacana aqui Tem um tipo de passarela aí, ó Ele não é muito embaçado pra estar atravessando aqui, viu? Olha lá o metrô Tá passando aqui É um sacrifício Porque é muito zonho de cá O risco aqui de ser atropelado aqui é enorme, né? Muito cuidado aqui Uma passarela Vou guardar aqui o bilhete, pessoal Aqui na entrada Tá passando Vamos ver, pessoal, aqui lotado na entrada Tá aqui fazendo a passagem Vê, pessoal, conseguiu entrar aqui, ó Conseguiu entrar aqui no terminal Agora Tem sempre uns guardas aqui Que não passa a gente que tá gravando, né? Tem loxonés Tem alguns pontos aqui de merenda, né? Muito bom Tá lotado hoje aqui, ó Tá lotado hoje aqui, ó Eita menino Tá lotado hoje com o movimento aqui, ó Tá lotado hoje com o movimento aqui, ó Tô deixando aí um grande abraço pro meu amigo Lucas, né? Ele que faz aí a arte do canal Agradecendo aí de coração a ele, né? Por fazer a thumb, né? A thumb do canal Tô voltando aqui, pessoal, novamente Eu sou subo lá em cima, lá A gente faz ali lanche, né? Tem várias loxonetes Já tá lotado hoje com o movimento aqui, ó Já tá lotado hoje com o movimento aqui, ó Já tá lotado hoje com o movimento aqui, ó Novamente, pessoal Desculpa aí, pessoal Eu acabei tacando a mão na câmera, né? Sem querer ir na frente da câmera, né? Então a gente fica aí as loxonetes, né? E ali aí em cima, ó A estação Parangaba Criou que seja o VLT Tem também aí o Metrô, né? Muito bacana, né? Aumentação aqui bem bacana, pessoal Sempre eu tenho que dar aí umas pausas, né? Porque sempre os fiscais aí Acabam barrando a gente Aí sempre dando uma pausa Deixa eu dar uma pausa aqui Bastante calor hoje Dá um calorzão doido E é isso aí, pessoal Vou ver se eu Comer uma boa pausa aqui, né? Eu vou saindo aqui Terminal Mostrei aqui um pouco dos detalhes Mas eu mostrei muito as pressas, né? Porque não pode estar filmando muito aqui dentro Porque muitos fiscais aí que Acabem passando, né? Não deixa a gente filmar direito Bom, estou saindo aqui, ó Já deixando meu grande abração aí Com meu amigo busmaníaco Ele filmou bastante Esses conteúdos de terminal VLT, metrô Em cima aí o Novamente a estação Vou sentir daqui, pessoal Pegando aqui a minha bike, né? Que eu tranquei lá na frente Fiquei lá mais à frente lá Essa linha ferra aqui é onde passa aqui o Um trem de carga, né? Que vai ali pro Mucuripe E aí Então... E aí E aí e você parece parte que é mais agitada é mais carro é mais fluxo é maior de carro ônibus né é isso aqui ó sempre mais movimentado é isso aí pessoal já filmei aqui um bom trecho trecho aqui da grande parangaba muito obrigado aí agradecendo a participação de cada um de vocês todos com deus é um próximo vídeo se deus quiser até mais